Inflação no teto, a carne bovina está cada vez mais cara por todo o país. O piauiense já começa a desapegar do alimento no cardápio, já que o valor do quilo da carne mais popular beira os 40 reais. Dona Aureni foi ao açougue para comprar um pouco de carne bovina, mas confessa que essa não tem sido o tipo mais consumido por ela. Não, é muito difícil comer carne de boi. Mas é frango. Mas é frango, né? Está realmente muito caro? Sim, sim, está sim. E aí, como é que a senhora faz com a alternativa aqui? É frango, frango, frango e frango. Ou então um omeletezinho de vez em quando. A carne bovina vem aumentando de preço desde o ano passado. O acumulado dos reajustes ao longo do ano já chegou a mais de 40%. Algumas carnes nobres são exemplos dessa elevação de preços. O quilo da picanha custava, em média, 54 reais em janeiro de 2020. No mês de dezembro daquele ano, já estava sendo vendida a 75 reais. O filé custava 46 reais em janeiro. Em dezembro, tinha subido para 48. A alcatra também foi reajustada. De 28 reais em janeiro, saltou para 44 reais em dezembro. Para os comerciantes, os reajustes de preços têm que ser repassados ao consumidor final. E para não perder a clientela, é preciso alguns artifícios. E a gente vai com um sorriso novo. É, tentar ter qualidade, bom atendimento, ter uma média de preço razoável e é isso. Para continuar na luta, no dia a dia, porque não é fácil. Quem está trabalhando com carne sabe da dificuldade que está, porque teve um aumento bem razoável. A carne bovina está chegando mais cara na mesa do consumidor por causa de fatores externos. Um deles é a alta no preço do dólar. Esse cenário acaba provocando a redução do consumo desse produto e a substituição por frango e ovos. Segundo o IBGE, as carnes subiram 35% na comparação com o preço em abril de 2020. Já o frango inteiro, o aumento foi de 13,8% e o ovo 3,7% no mesmo período. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, houve aumento da oferta da avicultura de corte em quilo por habitante na comparação com os bovinos, que desde 2018 apresentou redução da oferta interna para a população, o que também pressiona os preços das carnes para cima. Assim, como o aumento para o preço do frango e do ovo foi bem menor do que para as carnes, o consumo de ovos e frango cresceu em detrimento do consumo de carnes. Essa percepção foi confirmada por um estudo do grupo de pesquisas Food for Justice da Universidade de Livres de Berlim, que indicou que o ovo foi o alimento que teve realmente o maior aumento no consumo dos brasileiros durante a pandemia. É o caso do seu Alberto, que vem sentindo o efeito dos reajustes da carne no bolso e trata de buscar alternativas. Tudo está caro. Comprar um filé, então. Eita, o negócio está sério, viu. Aquela picanha do fim de semana. Meu amigo, nem fale, viu. Está difícil. E aí você busca outro tipo de carne, além da bovina? Não, toda carne ela é bem-vinda, né. Basta saber trabalhar com ela também. É, não existe carne ruim. Existe carne cara. É, não existe carne. Existe carne. Obrigado.